Bom, vamos ver que vela vai acabar aí. Nos últimos dois segundos eu vou entrar aí. Se acabar verde, put. O put aí, no exasso, tranquilo aí. Olha o exasso top. Olha que top aí, pessoal. Sem suporte a resistência, só probabilidade aí. Desceu rasgando. E aí E aí E aí E aí E aí